A Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares anunciou a data da Expoleste 2023. A maior feira de negócios da região leste vai acontecer entre os dias 17 e 21 de março. O anúncio foi feito após 30 novos diretores e 6 novos conselheiros. É mais ou jarão? Volta lá pra mim por favor. Eu falei março aqui, não falei? Ah, meu cérebro cobrou isso. A maior feira de negócios da região leste vai acontecer entre os dias 17 e 21 de maio. Maio! 17 e 21 de maio, é. O anúncio foi feito após 30 novos diretores e 6 novos conselheiros fiscais tomarem posse nos cargos. Feita a correção, é maio então essa feira que é sensacional. Já foi lá, Lamonier? É, as novidades chegam na feira.